Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda sapatilha. É de adulto, fica muito bonita no pé e também é muito fácil de fazer. Tem esse detalhe diferente aqui dos pontos e é muito muito fácil de fazer. Vocês vão ver. Eu coloquei esses detalhes aqui em cima com pérolas. Apenas costurei com agulha de costura normal. Para a confecção dessa sapatilha nós vamos utilizar essa lã. A tex dela é 500. Também vamos utilizar uma agulha de tricô número 3,5 mm. Esse tamanho que vamos fazer aqui no vídeo. Ele serve do número 35 ao número 37, mas eu vou deixar aqui embaixo no vídeo outros tamanhos para vocês poderem aumentar ou diminuir a peça de vocês. Então se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui para vocês com muito gosto e vamos lá então fazer juntos mais esta peça. Vamos começar fazendo 83 pontos na agulha. Para quem tiver dúvidas de como colocar o fio na agulha eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina como colocar o fio na agulha e como fazer os principais pontos do ponto tricô. Eu vou colocar aqui os 83 pontos na minha agulha e eu já volto com vocês. Depois de colocar todos os 83 pontos aqui na agulha, nós vamos começar trabalhando fazendo aqui seis pontos em ponto tricô. já estamos no terceiro, quarto, quinto, sexto. Então ficamos aqui com seis pontos em ponto tricô e agora agora nós vamos fazer um ponto em ponto meia dessa forma. Agora vamos fazer mais seis pontos em ponto tricô. eu fiz aqui os seis pontos em ponto tricô. Agora nós vamos fazer um ponto em ponto meia. essa carreira nós vamos intercalar dessa forma. Seis pontos em ponto tricô. Um ponto em ponto meia. Seis pontos em ponto tricô. Um ponto em ponto meia. Agora nós vamos fazer seis pontos em ponto tricô. dessa forma. Agora fazemos um ponto em ponto meia. Novamente seis pontos em ponto tricô. e agora fazemos um ponto em ponto meia. Dessa forma aqui nós vamos fazer a nossa carreira toda. Eu vou fazer toda ela intercalando dessa forma e eu já venho com vocês. Fiz aqui toda a minha carreira e nós terminamos ela com seis pontos em ponto tricô. Então intercalamos dessa forma e assim ficou o nosso trabalho. agora a próxima carreira nós vamos trabalhar todos os pontos em ponto tricô. Então nessa carreira nós não vamos intercalar. Nós só vamos trabalhar ponto tricô em todos os pontos que temos na agulha. nós vamos trabalhar com o mesmo ponto durante toda a carreira e vamos fazer então toda essa carreira dessa forma e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui toda a carreira em ponto tricô ficando fazendo dessa forma o avesso do nosso trabalho. Agora nós vamos trabalhar a carreira do lado direito da nossa peça. Nós vamos fazer igual a primeira carreira. a carreira. Vamos trabalhar seis pontos em ponto tricô. Seis pontos em ponto tricô. Agora o ponto meia nós vamos trabalhar aqui embaixo, tá? Onde nós temos temos esse espaço aqui nós vamos fazer o ponto meia aqui embaixo. Então eu coloco a minha agulha, tiro aqui o ponto e tiro da agulha. Nós vamos trabalhar mais seis pontos em ponto tricô. e o próximo ponto está em ponto meia. Então nós vamos trabalhar aqui na carreira de baixo, tá? Nesse espaço que nós temos aqui. Então colocamos a nossa agulha e fazemos o nosso ponto aqui embaixo e tiramos da agulha. Novamente fazemos seis pontos em ponto tricô. e o próximo nós vamos trabalhar aqui embaixo onde temos esse espaço. e o próximo nós vamos fazer na carreira de baixo. Novamente seis pontos em ponto tricô. e o próximo nós vamos fazer na carreira de baixo. pegando aqui nesse espaço vazio que temos aqui embaixo. colocamos agulha e trazemos o fio. Dessa forma aqui nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Respeitando os pontos em tricô e respeitando esse ponto em meia que vamos fazer sempre na carreira de baixo. Vamos fazer toda a carreira dessa forma e eu já já venho com vocês. Depois de terminar esta carreira o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui. Agora nesta carreira nós vamos fazer o lado avesso do trabalho. Então aqui nós fazemos ponto tricô em todos os pontos que nós temos na agulha. Sempre o lado avesso do trabalho vai ser feito em ponto tricô a carreira toda. então vamos fazer toda a carreira dessa forma e eu já venho com vocês. Terminamos aqui a carreira do lado avesso ficando dessa forma o desenho do trabalho. Agora o lado direito nós nós vamos fazer da mesma forma que fizemos da outra vez. Fazemos seis pontos em ponto tricô assim. O próximo ponto nós trabalhamos na carreira de baixo. baixo. Pegamos aqui e tiramos o nosso ponto. Agora trabalhamos mais seis pontos em ponto tricô. O próximo ponto nós fazemos aqui na carreira de baixo onde temos esse espaço. ponto tricô. Fazemos mais seis pontos em ponto tricô e o próximo ponto fazemos aqui embaixo. então dessa forma nós fazemos o lado direito da peça. Sempre que estivermos desse lado nós vamos trabalhar dessa forma. Sempre que tivermos do lado avesso nós trabalhamos apenas ponto tricô. vamos seguir fazendo dessa forma por 20 carreiras. Nós já fizemos algumas aqui. Vamos completar 20 carreiras e eu já volto com vocês. finalizei aqui as 20 carreiras. Finalizei aqui as 20 carreiras do nosso trabalho dessa primeira parte né. aqui nós ficamos com aproximadamente 6 centímetros e meio de altura. De comprimento aqui na base nós ficamos com 45 centímetros aqui embaixo. nesta próxima carreira nós vamos trabalhar fazendo as nossas diminuições. então agora aqui nós vamos fazer 32 pontos em ponto tricô. Todos eles. então vamos trabalhar 32 pontos em ponto tricô. Inclusive esse ponto que temos aqui. Então aqui nós trabalhamos também ponto tricô. vamos fazer os 32 pontos aqui e eu já venho. Fiz aqui os 32 pontos em ponto tricô. Agora aqui no meio nós vamos fazer 10 diminuições. então nós colocamos o fio aqui por cima. Vamos pegar dois pontos e vamos tirar eles dois juntos da agulha. aqui nós fizemos uma diminuição. novamente pegamos dois pontos e tiramos os dois juntos dessa forma. Fizemos a segunda diminuição. diminuição. Sempre vamos fazer a diminuição pegando dois pontos e tirando os dois juntos da agulha. vou fazer as minhas 10 diminuições. Já fizemos três aqui e eu já volto com vocês. eu fiz aqui então as 10 diminuições dessa parte do nosso trabalho. desse lado da agulha ficamos com 31 pontos. Todos esses 31 pontos nós vamos fazer ponto tricô. igual fizemos no início dessa carreira. então vamos trabalhar aqui 31 pontos até o final da carreira em ponto tricô e eu já volto. depois de terminar aqueles 31 pontos chegamos agora no lado avesso do nosso trabalho. nós vamos trabalhar aqui ponto tricô em todos os pontos que temos aqui na agulha sem fazer nenhuma diminuição. então vamos trabalhar ponto tricô em todos os pontos nesta carreira. eu vou fazer toda a minha carreira e já venho com vocês. depois de fazer a carreira do avesso do trabalho. nós estamos aqui com 73 pontos na agulha e agora nós vamos fazer mais diminuições. então vamos fazer 27 pontos aqui no início da carreira em ponto tricô. vamos fazer 27 pontos em tricô e eu já venho. fiz aqui os 27 pontos em ponto tricô e agora nós vamos fazer 10 diminuições novamente. então vamos pegar da mesma forma dois pontos e trabalhar eles dois juntos. aqui fizemos uma diminuição. duas diminuições eu vou fazer as 10 diminuições e já venho. fiz as 10 diminuições aqui no meio e aqui desse lado sobrou 26 pontos na agulha. então esses 26 pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô todos eles igual fizemos no início da carreira. então vamos fazer todos os pontos aqui em ponto tricô e eu já volto com vocês. agora a carreira do avesso nós vamos trabalhar todos os pontos em ponto tricô sem nenhuma diminuição. então nós só trabalhamos aqui ponto tricô em todos os pontos. nós vamos fazer mais esta carreira assim e eu já volto com vocês. agora vamos fazer mais uma carreira em ponto tricô sem nenhuma diminuição. nós estamos do lado direito da peça e vamos fazer ponto tricô em todos os pontos que temos na agulha. nós ficamos agora com 63 pontos aqui na agulha. então vamos fazer mais esta carreira em ponto tricô e eu já venho com vocês. depois de finalizar essa última carreira nós vamos agora tirar todos os pontos da agulha. vamos fazer dessa forma vamos pegar dois pontos e vamos tirar os dois juntos. esse ponto eu coloco na agulha de novo vou pegar mais um ponto e tiro os dois juntos. novamente pego esse ponto coloco na agulha e vou tirar juntos os dois. dessa forma nós vamos fazer por toda a nossa carreira sempre colocando ponto na agulha pegando mais um e tirando os dois juntos da agulha. vamos fazer assim até tirar todos os pontos da agulha e eu já volto com vocês. eu tirei aqui então todos os pontos da agulha ficando dessa forma aqui. o lado direito da nossa peça fica com esse desenho e o lado avesso fica dessa forma aqui. cortei o meu fio coloquei uma agulha de tapeçaria para fazermos agora a costura. vou passar por dentro desse último ponto que sobrou. vamos virar do lado avesso e vamos começar a nossa costura. eu vou pegar um ponto lá de cima e agora nós vamos costurar pegando sempre dois pontos. novamente pegamos dois pontos. e assim nós vamos dando forma ao trabalho. nós vamos costurar assim sempre pegando de dois em dois pontos nessa parte. depois viramos o nosso trabalho e aqui continuamos da mesma forma. sempre pegando um ponto de cada lado e vamos costurar até chegar aqui mais ou menos. vamos deixar uns três centímetros sem costura. eu volto com vocês depois para mostrar como vamos fazer essa outra parte. então vamos costurar até aqui e eu já volto com vocês. eu fiz a minha costura aqui dos dois lados deixando aberto somente essa parte. aqui nós vamos passar a agulha fazendo um ziguezague até chegar aqui nessa outra ponta. eu passei o meu fio por volta aqui dessa parte. agora eu vou segurar o meu trabalho nessa parte aqui para não puxar esse fio que eu já costurei. aqui vamos segurar bem e vamos puxar aqui o nosso fio. aqui nós podemos dar alguns pontos para fechar melhor aqui essa parte. e aí já podemos finalizar aqui a nossa costura. depois de cortar o fio o lado avesso fica dessa forma. agora nós vamos virar para o lado direito a nossa peça. agora é só ajustar ao nosso pé. se quiser colocar algum enfeite nela também pode. fica muito bonito. agora é só ajustar ao nosso pé e o lado direito da peça fica com esses detalhes aqui ao lado e também na frente do trabalho. então aqui está a nossa sapatilha já finalizada. fica muito bonita e também é muito fácil de fazer. eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. se inscrevam aqui no canal e ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho. muito obrigada pela atenção de todos. um beijo no coração. fiquem com Deus e até a próxima aula. até a próxima aula.